Suco de laranja, Leia. Pois é, isso aí é um debate que a gente levaria horas para discutir, mas deixa eu chegar, vou começar do final. Frutose é um veneno, só que quando Deus fez a frutose, Ele falou assim, eu vou fazer um veneno, mas vou colocar junto com esse veneno o antídoto, que é a fibra. Quem comer a fruta não vai ter problema, porque ela vai ingerir o veneno e ao mesmo tempo o antídoto do veneno, que é a fibra. Porque a fibra, por exemplo, você come uma maçã, você chupa uma laranja, a fibra não deixa aquele suco ser absorvido de uma vez, ele vai lentamente e o corpo vai dando conta. Agora, quando você faz um suco de laranja, por exemplo, a natureza não tem liquidificador, a natureza não tem espremedor, isso foi uma coisa do homem. Quando você espreme uma fruta e tira o suco, você separou o veneno do antídoto. E aí essa frutose agora, ela está livre. Quando ela vai para o seu fígado, o metabolismo de uma frutose no fígado é igualzinho ao metabolismo de um álcool. Aliás, o álcool é feito de frutose. O álcool não é da açúcar do cana, por exemplo, ou da uva fermentada. Então, é a frutose. Uma frutose fermentada vira álcool. Então, quando você faz uso de um suco de laranja, por exemplo, e você faz isso todos os dias, aquilo é absorvido, vai para o seu fígado e ali funciona como se fosse um álcool. E aí desenvolve uma coisa, aliás, a doença que mais cresce em todo o mundo hoje é a estetose hepática não alcoólica. Ninguém se falava isso há 20 anos atrás, de uma estetose hepática não alcoólica. Hoje é o diagnóstico, é a doença que mais cresce no mundo. Nós temos uma família isso. É, então, a estetose hepática não alcoólica advém do uso de refrigerantes e advém, por incrível que pareça, do uso de sucos. Sucos de fruta, que tomados com frequência todos os dias. Inclusive uva. Inclusive uva, inclusive uva. Mas é o suco, é o suco. Água, pessoal. Se você tomar, se você... Eu vou pegar água, só. Se você engolir, se você chupar uva, é outra história. Falando, já falando em chupar uva, se você me permite, o brasileiro não sabe chupar uva, porque o bom da uva está na casca e está na semente. Você vê muita gente chupando uva e jogando a casca e a semente fora. Quer dizer, o resveratrol, que é o polifenol que existe na uva, que estimula o gênero da longevidade e faz você viver mais, que é o grande segredo do vinho, é o resveratrol. E hoje a gente até pode fazer uso dele em farmácia de manipulação, você manipula o resveratrol. O resveratrol, ele está contido na semente e na casca da uva. Mas daí, nesse caso, eu tenho no suco também, no suco de uva. Você tem no suco, não tem a dúvida que você tem no suco. Só que eu posso estar ingerindo a frutose, no caso. Mas o problema é que você ingere o resveratrol e está ingerindo a frutose, ao mesmo tempo, e o preço que você paga é muito alto. Então, o ideal é você, você pode chupar a uva, que aí vem junto com a fibra. É o diferente. Nós vamos ter que fazer um intervalo rápido. Deixa eu só, última perguntinha. Fala. Teria que mastigar a semente. Teria que mastigar e engolir a semente, sim. O ideal, isso é o ideal. Normalmente a pessoa engole a semente, né? Não, mas só engolir também já é o suficiente. Já ajuda? A não ser que ela tenha problemas digestivos graves, né?